Olá, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no primeiro encontro paulista de pós-graduação em matemáticas. Agora quem vai falar com a gente é o Guilherme da Costa Cruz, e será sobre a conjectura de RAM para além das álgebras de dimensão finita. Guilherme, muito obrigada por estar aqui apresentando para a gente. Agradeço a todos que estão nos assistindo, e pode começar quando quiser. Bom, boa tarde, gente. Também como todo mundo já agradeceu, também eu agradeço aos organizadores, eu acho que esse evento está dando para aproveitar bem. Bom, eu sou mestranda do IME e essa apresentação, digamos que talvez eu não vou dar muitas respostas, perguntas. Eu vou mais apresentar perguntas, mas enfim, o próprio tema é uma conjectura, então só queria fazer essa afirmação antes de começar. Eu separei a apresentação em quatro partes. Na primeira delas eu vou apresentar algumas noções do que é a homologia de Hochschild, que é uma homologia de álgebras associativas. Na segunda parte eu vou dar uma ideia do que é a dimensão global de uma álgebra. e aí assim a gente vai poder enunciar a conjectura de Han, que ela é uma conjectura que basicamente faz uma conexão entre esses dois conceitos que eu vou citar nas seções 1 e 2. E aí por fim eu vou falar um pouco sobre como é o contexto dessa conjectura para uma classe um pouco maior de álgebras, que é as chamadas álgebras pseudo-compactas. Então, só para fixar as notações, para simplificar principalmente o contexto da conjectura de Han, eu vou fixar aqui um K como um corpo algebricamente fechado. A vai ser sempre uma K álgebra associativa com unidade. E sempre que eu escrever tensor, ele quer dizer tensor sobre o corpo K. Então, primeiramente sobre homologia. Ela foi definida, na verdade a comologia que foi definida pela primeira vez em 1945 pelo Hochschild, foi a primeira comologia de álgebras associativas. Na época já existia a homologia de homologia de grupos, e aí Hochschild fez para álgebras associativas. E aí, basicamente dez anos depois, com a introdução dos funtores X de Thor, que são funtores essenciais na área de álgebra homológica, e nesse período também que foi muito importante uma maior abstração que foi criada na matemática, principalmente com o desenvolvimento de categorias. E, enfim, todas essas coisas deram uma nova, uma nova abstração, né, para a área. E Cartain-Eidenberg, por exemplo, no livro deles, eles já definem, dão uma nova definição para a comologia das álgebras associativas. E aqui, e aí de forma dual você tem tanto a comologia, mas você tem a homologia. Aqui eu vou estar focado apenas na homologia. E aí, só para mostrar a cara dessa definição, é a homologia de uma álgebra associativa, definido como o Thor, sobre essa álgebra aqui, que é, essa aqui é uma álgebra que se chama álgebra envelopante, que é o tensor da álgebra com a álgebra oposta, que é, a álgebra oposta é basicamente a álgebra, só que com a multiplicação, trocando a ordem. E aí você faz o Thor do A com A. Enfim, ela é uma definição um pouco complicada, talvez, mas ela também é bem sintética, né. E aí, assim como acontece, por exemplo, em topologia algébrica, né, diversas das características do objeto que a gente está trabalhando, por exemplo, espaços topológicos, aqui no caso são álgebras, diversas características do objeto a gente consegue obter através da homologia, né, e essa é uma das principais motivações para a gente estudar essa homologia. Aqui eu escrevi um exemplo mais simples, né, que você pode computar, enfim, é uma conta relativamente simples de se fazer, depois de você entender o que é o Thor e tal, é que uma álgebra, ela é comutativa, sem somente ser a homologia, a homologia de grau zero dela é igual a ela mesma, homologia de grau zero de A é igual a A. Então, vamos, para ter uma noção aqui, eu vou focar bastante nos exemplos ao longo dessa apresentação, e vamos tentar entender um pouco como essa homologia se comporta através dos exemplos. Bom, o exemplo mais simples que a gente pode pensar é quando a álgebra é o próprio corpo, né, então, nesse caso, a homologia, ela é bem simples, ela vai ser igual ao corpo, no grau zero, e para qualquer grau positivo, qualquer valor de N positivo, vai ser zero. É uma propriedade bastante interessante da homologia de Hochschild, é que você, é chamada amorita invariância, né, mas, enfim, em outras palavras, uma consequência dessa propriedade, né, é que a homologia da álgebra de matrizes, ela vai ser igualzinha à homologia do corpo aqui, né, a álgebra de matrizes sobre o corpo. Então, vai ser a mesma coisa. Mais um exemplo aqui, se a gente pegar, por exemplo, a álgebra de polinômios, repare que essas anteriores, elas são de dimensão finita, e a álgebra de polinômios já não é de dimensão finita, ela vai ser igual a, vai ser k de x, tanto no grau zero quanto no grau um, e aí, depois do grau um, ela vai ser zero. Bom, outro exemplo essencial, né, de álgebra associativa são as álgebras de caminhos, né, basicamente, você, através de um grafo orientado, ou um quiver em inglês, né, a partir de um grafo, você consegue construir a álgebra, uma álgebra de caminhos, que a gente chama de álgebra de caminhos. E aí, nesse caso da álgebra, quando ela tem m vértices, e ela não tem ciclos orientados, essa condição aqui diz que a álgebra, ela é de dimensão finita, por exemplo, a homologia também vai ser concentrada no grau zero, e vai ser k elevado ao expoente m, onde m é um número de vértices. Aí, depois do zero, ela vai ser zero. Agora, um exemplo um pouco diferente, quando tem uma hipótese aqui sobre a característica do corpo, ele tem que ser diferente de dois, mas se a gente pegar esse quociente, né, o k de x, quocientado pelo x quadrado, pelo ideal gerado pelo x quadrado, no grau zero, ele vai ser a própria álgebra, e para qualquer grau positivo, ela vai ser diferente de zero, vai ser igual a k. Bom, então é isso sobre a homologia. E aí, o outro conceito aqui, que eu não vou dar a definição precisa, mas vou tentar... Aqui os exemplos são os principais. Mas, só para tentar dar um pouco o conceito, né, só dar um pouco sobre o conceito, não definir ele formalmente. Então, a álgebra homológica tem um conceito muito importante, que é a dimensão global. Então, para cada álgebra, a gente consegue associar um número natural, começando do zero, que a gente chama de a dimensão global. Eu vou denotar assim, GLD. E aí, um jeito de você interpretar ela é que essa dimensão global é uma forma de medir o quão longe uma álgebra está de ser semissimples. Isso por quê? Porque existe essa caracterização, que é bem interessante, que é que uma álgebra é semissimples, sem somente ser, a dimensão global dela é zero. Então, quanto mais você vai aumentando essa dimensão global, mas você está ficando longe de ser semissimples. Então, alguns exemplos aqui. Primeiramente, a dimensão global da álgebra de matrizes, ela é zero, mesmo porque as álgebras de matrizes, elas são o exemplo mais, tipo, o exemplo mais canônico, né, de uma álgebra semissimples. Então, a dimensão global delas é zero. A álgebra de caminhos, elas também são um exemplo muito importante e, de certa forma, um exemplo canônico de álgebras cuja dimensão global é, na verdade, menor ou igual a 1, para ser mais preciso aqui. Então, elas são um exemplo essencial de álgebras cuja dimensão global é menor ou igual a 1. E a álgebra de polinômios, ela também vai ser igual a 1. O que, na verdade, é, enfim, é só uma curiosidade, é um caso particular do item 2. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Agora, pensando em álgebras de dimensão global infinito, aquele quociente que eu fiz anteriormente, ela tem uma dimensão global infinita, o kx sobre o ideal gerado pelo x². Outro exemplo que eu também acho bem interessante de dimensão global infinita é se você pegar a álgebra de grupo. Então, dado um grupo finito e um corpo cuja característica divida a ordem do g, você vai obter uma... a álgebra de grupo desse... desse grupo vai ter dimensão global infinita. Nesse caso, só para deixar claro, aqui também vai ser uma álgebra de dimensão infinita. É, dimensão infinita sobre k, né? Não dimensão global infinita. Então, vamos comparar um pouco a homologia com a dimensão global. Então, a álgebra de matrizes, ela é concentrada no grau zero. A álgebra de caminhos, com a hipótese dos 100 ciclos, né? Ela também vai ser concentrada no grau zero. A álgebra de polinômios, ela é um pouco diferente, é só depois do grau um que ela vai ser sempre zero. Então, ela está concentrada nos graus zero e um. Agora, aqui, o quociente de kx por x quadrado, ele vai ser diferente... a homologia dele vai ser diferente de zero para qualquer n. Enfim, e o exemplo da álgebra de grupos, infelizmente, eu ainda não sei a resposta. Talvez eu ainda tenha que revisar um pouco a literatura. Mas, enfim, de qualquer forma, aqui nesses quatro exemplos, a gente pode reparar que tem, de certa forma, uma relação entre a dimensão global ser finita e a homologia da álgebra também ter uma certa finitude, né? Ela não pode ser diferente de zero sempre. Então, é basicamente sobre isso que é a conjectura de rama. Ela foi proposta em 2006 para álgebras de dimensão finita. E ele propõe o seguinte, que são equivalentes uma álgebra ter dimensão global finita ou a homologia de Rockschild dela ser concentrada no grau zero ou ela ser igual a zero para ns grandes o suficiente. Ou seja, em algum momento ela vai ser sempre zero. para falar mais ou menos o estado, né? Dessas três condições só falta provar uma das implicações que é a 1 implica 3 porque foi provado basicamente como consequência de um resultado de 1998 a implicação 3 implica 2 foi provado. E 2 implica 1 é óbvio, né? É só tomar n0 igual a zero. Então, a pergunta que está aqui é essa é a parte principal da conjectura, né? É a implicação 1 implica em 3. outra observação importante é que já com o exemplo das álgebras de polinômios que a gente viu no slide anterior a gente sabe que as álgebras de polinômios satisfazem 1 e satisfazem 3 elas têm dimensão global 1 mas elas não satisfazem o 2 então isso a gente pode ver para álgebras em geral mesmo uma álgebra mais simples como a álgebra de polinômios não vale as implicações 1 implica em 2 e não vale 3 implica em 2 então se a gente quer pensar assim, né? num ambiente mais geral e até no caso de dimensão finita o que é importante mesmo é a implicação 1 implica em 3 e aí só para ficar fixar a linguagem eu vou dizer que se uma álgebra qualquer satisfizer a implicação 1 implica em 3 eu vou dizer que ela satisfaz a propriedade de RAM então só para ter uma ideia de como é que está o estado da digamos o estado da conjectura né o que já foi feito foi provado foi provado independentemente em 1992 e 94 que a propriedade de RAM vale para álgebras comutativas finitamente geradas não necessariamente de dimensão finita bom a conjectura de RAM ela é exatamente se a gente não sabe né a resposta então ela de certa forma é uma questão assim né então a gente não sabe muito bem até onde vai essas fronteiras né da propriedade de RAM mas por exemplo o próprio RAM ele provou para uma classe de álgebras chamada de álgebras monomiais ele provou no mesmo artigo e diversas outras classes foram provadas ao longo dessas décadas eu não vou entrar em detalhes de quais são mas enfim tem diversos exemplos já computados e tals e aqui o meu objetivo é ir um pouco além é entender um pouco quais são as fronteiras dessa 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 propriedade de RAM quais são as fronteiras da conjectura então eu vou propor basicamente fazer encontrar um ambiente um pouco maior que abrange as álgebras de dimensão finita e para entender até onde essa propriedade de RAM pode ir né até até que ponto a conjectura vale é enfim eu vou passar pela mente sobre esses slides é peraí só uma pergunta quanto tempo eu tenho um pouquinho mais do que quatro minutos tá certo é então é só eu vou falar rapidamente que também em um outro aspecto foi provado sobre a propriedade de RAM é foi provado recentemente né que a propriedade de RAM ela satisfa ela é preservada por certas extensões de álgebras então foi provado que se B é uma extensão limitada onde ser limitada foi definido nos artigos né foi provado que B satisfaz a propriedade de RAM C somente C A satisfaz ela então é um jeito de preservar e aí estudando basicamente sendo motivado por álgebras pseudo compactas também foi essa esse resultado foi generalizado para extensões pró-delimitadas que são um pouco é um pouco maior essa classe de extensões então aqui vamos dar esse passo além da dimensão finita né o que são essas álgebras pseudo compactas então elas são limites inversos de álgebras de dimensão finita então é limite inverso enfim é uma definição de pode ser de forma definida de uma forma categórica né usando categorias e tal e se você pegar esse limite de álgebra de dimensão finita você tem uma álgebra pseudo compacta ela vem unida junto com uma topologia se a gente assume que as álgebras de dimensão finita tem topologia discreta aí ela essa álgebra pseudo compacta também vai vir com uma topologia então para ter um exemplo em mente assim o exemplo mais simples de uma álgebra pseudo compacta é a álgebra das séries de potência que eu vou denotar com esses dois colchetes que é basicamente a álgebra das séries de polinômios da álgebra de polinômios só que elas podem integrar o infinito né são as séries de potência então ela é limite inverso desses cocientes né de kx cocientado pelo ideal gerado pelo x kx gerado pelo cocientado pelo x quadrado e assim por diante você vai obter o limite desse conjunto aqui dirigido vai te dar a álgebra da série de potência só para caso alguém tenha ficado curioso sobre a topologia dessa álgebra basicamente os abertos dela são gerados pelos ideais da forma x elevado a n e outras construções importantes outros exemplos são os análogos das álgebras de grupos e das álgebras de caminhos a gente consegue fazer uma coisa análoga aqui para construir essas álgebras que a gente chama de álgebras completas álgebras de grupo completo e álgebras de caminho completo denotando de novo com os dois cocientes então a pergunta aqui principal é como é que é a propriedade de RAM nessa classe de álgebras então em geral as álgebras pseudo-compactas não satisfazem a propriedade de RAM um exemplo mas só para ter uma cara um pouco do exemplo ela é obtida ela pode ser obtida tomando um grafo com infinitos vértices então é esse quiver ou esse grafo que é um, dois, três e com as setinhas indo até e aí se você pegar a álgebra de caminhos completa e cocientar por um certo ideal você pode ver que essa álgebra ela satisfaz que a dimensão global dela vai ser infinita mas a homologia de Hochschild dela vai ser concentrada no grau zero ou seja exatamente um isso exatamente mostra que ela não satisfaz a propriedade de RAM e aí duas questões que podem surgir naturalmente é será que se a gente apenas fixar as álgebras quando o grafo ele tiver finitos vértices será que a propriedade de RAM vai ser satisfeita outra pergunta também que pode surgir será que se a gente ficar fixar somente nas álgebras comutativas pseudo compactas será que a propriedade de RAM será satisfeita bom com essas duas perguntas eu termino a minha apresentação muito obrigado Muito obrigada Guilherme ótima apresentação acho que a Marcela já tem uma pergunta é isso mesmo Marcela vou levantar a mão sem querer que acontece mas o Hugo tem uma pergunta Oi Guilherme tudo bem obrigado pela apresentação bem interessante eu fiquei curioso sobre sobre o uso da se tem um uso da topologia no desenvolvimento mesmo dessa extensão por causa do pseudo compacto a topologia entra nas contas é isso? você está falando por exemplo nas contas da homologia e da dimensão global ou algo assim? isso por exemplo no exemplo um contra-exempo que você está mostrando agora assim nessas contas aqui uma coisa também que acontece com as audibras pseudo compactas é que elas têm um comportamento muito análogo ao caso regular então muitas muitas vezes você só tem que verificar os detalhes para ver se se satisfaz você tem que modificar várias coisas por exemplo você tem que exigir continuidade em alguns momentos para a topologia fazer sentido mas por exemplo para esse exemplo especificamente a dimensão global ela ser infinita ela é bem análogo ao caso usual das álgebras sem topologia então assim não entra muito assim no meio das contas assim a topologia é mais eu diria que ela é mais uma mais uma coisa de ficar verificando os detalhes assim não é algo muito fundamental para as contas Obrigado Pode perguntar Victor Primeiro parabéns pela apresentação achei bem legal um pouco para entender bem achei que foi bem claro minha pergunta é a seguinte vocês pensaram alguma coisa sobre como é que fica esse problema nas álgebras de incidência sobre possetes ah certo eu não conheço muito elas assim mas o meu orientador ele trabalha um pouco com essas eu acho que ele já tem uns trabalhos sobre isso e eu lembro que ele já até me deu um exemplo sobre ele deu um exemplo assim eu não conheço muito sobre essa parte mas assim eu sei que tem exemplos que satisfazem a conjectura também parece que é uma fonte de exemplos também bem interessante para você perguntar se a conjectura vale então os exemplos que eu conheço foram os exemplos que ele mostrou mas enfim valia mas sem dúvida parece ser uma classe importante de exemplos ok é as vezes elas lembram um pouco as álgebras de caminhos então as vezes a pergunta é bem pertinente nesse sentido mas é o exemplo que ele te mostrou é um que valia é isso o exemplo que ele te mostrou eu não sei se ele mostrou valia a conjectura nesse caso é ele mostrou tipo é ele mostrou um exemplo de uma álgebra de possete em que a conjectura era satisfeita acho que era de dimensão finita mas é também é importante calcular a homologia dessas dessas álgebras temos mais alguma pergunta bem eu tenho uma pergunta se a conjectura de RAM ela tem um análogo ela faz sentido para o caso de homologia ainda ou ela para de fazer sentido assim essa é uma pergunta muito interessante porque na verdade a pergunta de homologia que surgiu antes então o RAM ele essa pergunta que ele fez tipo o que motivou ele a fazer a pergunta é que teve um outro cara que foi acho que na década foi em 89 que ele fez a mesma pergunta só que para a homologia que foi o Rappel ele perguntou se a dimensão global é finita volta de 2004 2005 é meio patológico em que a já não satisfaz assim e foi isso que motivou o RAM a propor essa ele reformulou basicamente a conjectura do Rappel Guilherme acho que travou um pouco com o que você estava falando mas então você estava falando do Rappel é isso? que ele fez essa conjectura por causa da homologia primeiro e e aí eu já não entendi se falhou se o que o RAM fez em cima disso tá é então aí no o Rappel fez a pergunta para a casa da homologia e aí foi mostrado eu acho que no início de 2000 eles foi encontrado um exemplo meio patológico assim ele satisfaz umas coisas meio patológicas em que a conjectura por causa da homologia ela não é satisfeita e aí inclusive foi isso que motivou o RAM o RAM ele propôs o que motivou ele ele basicamente reformulou a conjectura do Rappel e notou que a patologia da outra álgebra ela ela se comportava bem quando você ia para a homologia legal legal obrigada mais alguma pergunta gente então quero agradecer novamente o Guilherme e por hoje a gente encerra nessa sessão aqui mais tarde continua